Bom dia a todos e a todas, dando sequência na apresentação dos atletas que estão chegando para essa janela, a gente vai apresentar hoje o Luquinha, um jogador que a gente já vinha monitorando há um tempo, eu já conhecia, o Paulo também já o conhecia da Liga Portuguesa, então é um jogador que a gente vê como uma grande oportunidade, jogador que a gente está trazendo como um ativo do clube, pensando sim no agora, mas também a médio prazo, que tem as características interessantes, jogador de muita qualidade e eu tenho certeza que vai nos ajudar ao longo da temporada e para os próximos anos. Então, queria desejar muito sucesso para você com a camisa de Botafogo, que você faça grandes temporadas e eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante, como vai ser ajudado também. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Luquinhas. Agora sim, bom dia, muito prazer, Karen, do Globo Esporte. Queria que você falasse um pouquinho sobre as suas características, o que você traz para o Botafogo. Bom dia, minhas características são meio atacantes, jogador que é muito rápido, ágil, tem um bom passo e assim, chego para ajudar o Botafogo, chego para agregar a equipe. Estou feliz, estou feliz com a oportunidade e minha característica é essa. Luquinha, bom dia, sou Luiz Augusto da Rádio CBN aqui de Ribeirão. Gostaria que você falasse sobre a situação, você jogou pelo Portimonense até janeiro do ano passado, aquela história do litígio com o clube, uma possível transferência e desde então você ficou sem jogar. O que aconteceu na sua relação com o clube, você não tem mais nada relacionado ao Portimonense e sobre a influência do Paulo Gomes, como o Juliano falou, ele português, já te viu jogar na Liga Portuguesa. Qual foi a influência dele na sua chegada ao Botafogo? A influência foi muito grande, quando eu fiquei sabendo da proposta do Botafogo, eu já me interessei logo, porque vi que o projeto aqui era muito interessante, batia com aquilo que que dava na minha carreira, então eu vi que seria o ideal para mim. Então, com o míster me conhecendo também, isso me ajudaria muito, ele sabe das minhas capacidades, então quando eu fiquei sabendo disso, da Liga Portuguesa, que me conhecia e tudo, então foi um algo a mais também, sabe, a equipe do Botafogo é uma equipe de tradição, uma equipe de camisa, sei quantos jogadores passaram por aqui, grandes jogadores como o Raí, como o Cicinho, então é uma equipe do interior, uma equipe de muita tradição e estou muito feliz de estar aqui. Então é trabalhar e a situação com o clube é que eu não quis renovar meu contrato, eu queria, não queria, no projeto, aquilo que me apresentaram, né? E aquilo que o Botafogo me apresentou foi aquilo que eu vi como ideal para mim e aquilo que era um projeto interessante, realmente, que agregaria para mim na minha carreira. Então, eu bati muito nisso, né, mas as coisas ficou tudo certo lá, saí com o clube, cumpri tudo aquilo que tinha que cumprir, como meu atleta, como dever, e saí de cabecerida, independente de qualquer coisa. Trabalhei lá cinco anos, cinco anos na Europa, então é assim, a gente quando vai para a Europa, a gente sabe, né, é tudo diferente, é uma experiência diferente, eu volto para cá. Desde quando saí com 18 anos, saí com, volto com outra mentalidade, bem mais preparado, bem mais maduro, então, assim, para ajudar a equipe do Botafogo, estou preparado, aquilo que o Mister está passando ao grupo, já entendo muito bem, taticamente, então, é aquilo, é o projeto, é o propósito, foi interessante para mim, entendeu? Luquinha, bom dia, seja muito bem-vindo ao Botafogo, Pedro Vasconcelos do portal W Sports. Eu queria saber de você, você é um jogador jovem, que já tem um bom tempo na Liga Portuguesa, eu queria, você inclusive concluiu a sua formação lá em Portugal, né, e eu queria saber a respeito da Série B, que é um campeonato muito competitivo, muito equilibrado, inclusive, então, o quanto foi agregador essa sua formação, a transição ali do final da base, do profissional na Europa, para você conseguir agregar em um campeonato tão concorrido, tão disputado quanto a Série B para o Botafogo? Não, assim, é muito importante, eu quando fui para a Europa lá, eu percebi a normal entre os jogadores, você pegar os grandes jogadores, como Rodrigo, o Vinícius e o Júnior, eles passam por essa transição, porque o futebol é um pouco diferente na Europa, é um pouco mais dinâmico e tudo, e assim, quanto isso da Série B, eu sempre acompanhei a Série B, então, eu quando estive no Brasil, o Londrina quase sempre manteve na Série B, então eu acompanhei, eu quando estava na Europa acompanhei a Série B, entendo bem do campeonato, sei que é um campeonato muito disputado, e isso também agrega muito, o Botafogo tem feito uma campanha até aqui muito boa, e sobre a Série B estou preparado, eu acompanho, então sei como funciona. Luquinhos, queria que você falasse um pouquinho sobre o primeiro contato, aqui com o Paulo Gomes, a primeira conversa, e também sobre o primeiro contato com o time, com o elenco, já que você já está aqui há uma semana treinando. Não, o primeiro contato foi muito bom, fui muito bem recebido, né, com o Mister também, confiança total, deixei, venho aqui para ajudar, para agregar o grupo, chego com humildade, e venho para ajudar, para somar, tenho confiança total no grupo, e ajudar. A gente falou alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa que você queria contar? Sim, sim, diz boa sorte aqui, bem-vindo, e para trabalhar e tudo mais. Luquinhos, é inscrito, você já está, a parte de documentação está liberada, já pode estrear, para sexta-feira até dessa conversa possível com o Paulo, já te deu algum indício, você já tem condições de fazer a sua estreia já sexta-feira contra o Amazonas, e eu queria saber mais de você, para um jogador tão jovem, ficar o tempo que você ficou sem jogar, passou muita coisa pela sua cabeça, talvez uma insegurança, uma vontade de querer voltar logo a jogar, acertar com algum clube, para você, tão jovem ainda, como é que foi passar por essa experiência? Imagino talvez a ansiedade de poder já estrear na sexta-feira. Não, sim, foi um pouco difícil, o jogador quer sempre estar jogando, mas assim, tive muita força, uma força muito grande, então, me sinto preparado, durante todo esse tempo eu me preparei muito, me preparei muito para estar aqui, para estar nesse momento, não é fácil para um jogador ficar todo esse tempo parado, e assim, estou ansioso, estou ansioso para vestir a camiseta do Botafogo, feliz, e me sinto preparado, me sinto preparado. Luquinha, para você, enquanto um jogador que até então não tinha tido experiência no futebol paulista, e aí estava já há alguns anos em Portugal, quando chega o convite do Botafogo, você até citou o Paulo Gomes, sabe da grandeza do clube, mas como que, para um cara que está lá em Portugal, que nunca passou pelo futebol paulista, quando chega o Botafogo, o que você sabia sobre a estrutura atual, sobre, inclusive, esse formato de administração de SA? Quais foram os atrativos para você olhar para o Botafogo e pensar, não, é nesse clube que eu quero jogar? É, eu, quando subi, tive algumas propostas do exterior com valores superiores, mas acredito muito no projeto, no projeto. E, quando fiquei sabendo do projeto do Botafogo, aquilo que o Juliano me passou, para mim foi o ideal, foi interessante. E a estrutura, comecei a acompanhar o clube agora no presente, vi esses jogadores que estão aqui, a vontade que eles estão. Então, foi isso, o treinador, a logística, a administração do clube, o projeto, foi isso, o importante, foi isso que mexeu comigo, entendeu? Só para deixar claro, você não é um camisa 10, é mais um meia atacante, você não é um camisa 10, a sua função, a sua camisa, qual que é? Assim, eu tenho facilidade, eu jogo com a camisa 10, como extremo, ponta, não ponta, né? Então, ali naquela função do meio de campo, eu sou um jogador que posso fazer tudo, bem versátil. Então, assim, o Botafogo sabe disso, sabe das minhas qualidades, então, tenho muito a ajudar. Posso jogar ali como 10, já joguei como falso 9, né? Então, são características, é aquilo que o professor pediu, estou disposto a ajudar, estou disposto a ajudar o Paulo, estou disposto a ajudar o Botafogo, então, é isso aí, todos crescendo.